Bom, dando sequência aqui na programação da... Parou. Muda aí, bota uma matéria qualquer aí, vai. Vem cá. A gente tem que se vir. Bom, meus amigos. Vem cá, Marcos Paulo, me ajuda aqui, meu irmão. Me ajuda aqui. Eu acabo de receber a informação que... Ah, pega aí, pega o microfone aí. Rádio Líder FM tem um compromisso com a nossa sociedade de passar a veracidade dos fatos. Mesmo que aquela veracidade venha a doer no coração e na alma da gente. A informação que recebo de Anny aqui... Eliane acabou de falecer nesse exato momento. Eliane acabou de falecer nesse exato momento. É um momento de dor. Eu não sei como a gente continuar com o programa em foco geral. Em meio termo, isso aí. Marcos Paulo. É, Valmir. Difícil, né? A gente... A gente não tinha condição de fazer. A gente havia suspendido devido ao quadro de comoção na cidade e em respeito à família. A gente não tinha nem o que falar. E ontem à noite a gente decidiu, não, vamos voltar. Vamos seguir orando. E seguir acreditando. E aí por uma triste ironia, né? Às sete horas e trinta e oito minutos. É. Por uma triste ironia... Eu recebi a notícia de Anny. Dizendo o seguinte. Nossa princesa foi morar com Deus. É. Às sete e quarenta recebi no meu celular. E aí por uma triste ironia... A gente ao vivo aqui, nessa manhã de terça. A gente tem que falar isso aí, né? Me infelizmente. E o que eu tenho pra dizer é o seguinte. Eu não sei o que daqui pra frente. Eu não sei como a gente vai fazer durante o dia, não. Não sei, não sei não, não sei não. A Rádio Líder FM lutou e relutou pra não dar essa notícia. Todo mundo divulgou por aí afora. Foi, votou, seguiu. Pediu oração. E a única coisa que eu pude fazer durante o dia de ontem foi pedir oração, entrar na corrente aí com a população lagista de todos que os circulam. E felizmente, no programa em foco geral de hoje eu tenho que dar essa notícia. É lamentável. Informamos a todos sobre o falecimento da vice-prefeita, secretária de saúde aqui do nosso município Eliane Batista. Eleita vereadora duas vezes com a maior quantidade de votos de uma mulher aqui no nosso município. Tem que dar essa notícia. Lamentável. A gente tem que dar essa notícia. Vai dizendo outra coisa aí. Essa noite, Valmir, inclusive, eu acordei agora há pouco, antes de vir pra cá, né? A gente tinha programado, uma participação aqui pra gente ir tocando, né? Com outros assuntos. Eu sonhei com ela a noite inteira. A noite inteira. Isso aqui é um relato. É como diz o pessoal, é um testemunho. Testemunho. A noite inteira, inteira, inteira. Eu juro por Deus. Eu não tinha precisado nenhum antes de chegar aqui e falar isso se não fosse verdade. A minha esposa é prova agora pela manhã cedo. Acordei e falei, Cris, eu sonhei com a Eliane a noite inteira. E acordei agora, meu celular tá aqui em prova também. Passei essa mensagem pra irmã dela. Só que... A gente não entende, né? Os planos de Deus. Se a gente for criar um parafuso na nossa cabeça pra entender, a gente vai enlouquecer, né? A gente não entende. Eu passei por isso recentemente, né? Nos últimos quatro anos, duas vezes com familiares meus, irmã, avó. E hoje a gente pede uma amiga, né? Eu digo isso, uma amiga. Eu não tô aqui chorando porque a gente perdeu uma vereadora, uma secretária, uma vice-prefeita. Eu falo da pessoa dela. Eu não tô nem aí pro carro que ela ocupava. A nossa relação se construiu através do carro que ela ocupava e do carro que eu ocupo hoje aqui enquanto imprensa. Tanto que, infelizmente, a última entrevista que ela nos concedeu foi aqui ao vivo no nosso programa do Internews. Mas a pessoa de Eliane, a pessoa, o ser humano, Eliane Batista, filho de Sérgio Eduardo e Dona Damiana, pra mim é uma perda irreparável mesmo. Não sei, não sei.